Para manter os negócios, os empresários estão procurando cada vez mais orientações sobre linhas de crédito. Dentro da Semana do Empreendedor, foi realizado no SEBRAE o Dia do Crédito. O consultor de finanças, Leandro Gumieri, foi o palestrante. A gente está vivendo a Semana do Empreendedor e hoje é o quarto dia, o Dia do Crédito. É um seminário de crédito onde a gente iniciou às 9 da manhã falando da importância de você ter acesso a crédito, mas de uma maneira sadia. A gente fez uma palestra, faça do crédito seu aliado e não uma armadilha, onde eu, como consultor de finanças aqui do SEBRAE, expus às 30 empresas participantes a importância de você fazer uma análise realmente da necessidade do crédito e também da capacidade de pagamento. Depois da palestra, os empresários receberam dos bancos participantes orientações sobre linhas de crédito disponíveis, financiamentos e empréstimos. Bom, o Banco do Povo, nessa parte de financiamento, começa com o MEI, até pessoas físicas e jurídicas. E hoje, participando nesse evento, é importante para apresentar as linhas de crédito, que o jura é 0,35, não tem taxa de IOF e os financiamentos nossos são até 36 meses. Olha, primeiramente, nós somos um banco cooperativo de crédito, estamos aqui em Barretos e a diferencial do SEBRAE hoje é estar presente na comunidade. A convite do SEBRAE e a parceria com o Cicrede, participar de um evento como esse aqui em Barretos, para nós, além de ser um privilégio, vai de encontro com a nossa missão, de atingir os pequenos e microempreendedores aqui da cidade de Barretos. O microempreendedor Michael participou do evento e destacou que está em busca de linhas de crédito para o crescimento de sua empresa. Eu já tive que vir aqui várias vezes, né, para conhecer e eu vim hoje para pegar mais informação, né, que a gente está começando agora com comércio varejista de bebidas e vim para ter mais conhecimento sobre as linhas de crédito, os empréstimos, o que é que pode ter. Aproveitei que hoje tinha várias instituições financeiras aqui, né, e vim na palestra e aproveitar para ver sobre isso mesmo. Quanto melhor for as taxas, né, a gente está buscando isso daí.